Tá certo. Pois no Cidadania de hoje nós estamos falando as várias faces da sustentabilidade. Nós estamos recebendo médico, sanitarista, ex-deputado, também ex-secretário do Meio Ambiente de São Paulo, Eduardo Jorge. E conosco também o engenheiro e integrante da comissão organizadora deste evento, que é o terceiro FAS, que é o Fórum da ADCE para a Sustentabilidade. Voltando um pouco às questões que a gente falava, às questões políticas, desculpe, o Biratã, ora, já me afetaram, não lhe dei, não falei seu nome. Mas voltando às questões políticas que se falava antes, o que o Fórum pretende, qual o objetivo do Fórum? Para até fazer valer os direitos dos cidadãos, para até provocar um pouco. Veja bem, a cidadania está incluída dentro de um dos aspectos de sustentabilidade. Nós alencamos pelo menos cinco. Se inicia pela ambiental, e aí nós estamos vendo a pessoa humana, o homem. Passamos pela sustentabilidade social. Depois dessa decorre a sustentabilidade política. A sustentabilidade econômica, que é o sustentáculo material de todo esse conjunto de relações que são as sociedades. E a sustentabilidade econômica tem uma dependência bastante grande da tecnologia, da cultura, mas basicamente da tecnologia. Você vê que, tomando esses cinco aspectos, você vai ter um modelo cinérgico. Seria quase que uma causação circular, cumulativa, positiva, de que falar... Mirdal não estudou isso nesse aspecto, era pelo sentido contrário. Mas dá para te pôr, quer dizer, é um ciclo virtuoso, em que o homem é o centro da questão. Em todos esses aspectos, e cada um desses dá um infinito número de abordagens, você vai ter sempre o homem como elemento comum. Tem uma frase interessante que até, se o senhor me permite, eu leio. Por favor. É o Carl Fagan, que é um astrofísico americano. Ele fala sobre a evolução do homem, e nós temos que pegar um pouquinho de antropologia para compreender essa questão. Ele diz assim, o desenvolvimento do cérebro humano permitiu tal grau de evolução à espécie que adotou de instrumentos que ela naturalmente não tinha para exercer de forma profunda a intervenção no seu ambiente, dominando-o e adequando-o às suas necessidades e aspirações. Quer dizer, de que o que se deprende daí? O homem é a única espécie viva que interfere, que interage, que tem a percepção de si e do que o cerca. E é o único que tem essa capacidade de gerar meios de intervenção no ambiente, que todos os outros seres vivos não têm. Então, é nele que tem que ser centrado o foco da ação, a busca das soluções. Então, por exemplo, você pegando esses cinco pilares que a gente chama de sustentabilidade, você tem um modelo a propor. E o nosso modelo está exatamente centrado nisso, quer dizer, você trabalhar a pessoa humana para que ela, enquanto ser individual, seja sustentável. Esse fórum começou hoje, o doutor Eduardo foi um dos palestrantes? Não, o doutor Eduardo foi um dos palestrantes amanhã. Amanhã? Olha, que horas que vai ser o... Ele se inicia... Dez horas. A sua palestra é às dez horas, né? Ele se inicia às oito e meia da manhã e vai até seis e meia, sete horas da tarde com uma sequência de palestras e painéis. Mas, nesses painéis, é possível que as pessoas façam questionamentos e tal e coisa. E quais são os palestrantes? Na verdade, me chamaram para falar um pouco do que foi possível fazer nesses oito anos que nós tivemos à frente na cidade de São Paulo, nessas várias áreas. A área do lixo, a área do transporte... Que não é pouca, né? A área do transporte, a área do planejamento urbano, a área da arborização, da criação de parques, de combate à enchente, etc. Mas, eu vou falar lá. Mas, eu queria aproveitar, eu li também o folheto. Ah, eu li o folheto? E você falou de uma questão, quando conversou com a Mariana, do que as pessoas podem fazer, o dono de casa, você dona de casa, também, né? Não é só a questão do governo. Não. Não é só a questão dos Estados Unidos, da Rússia... Não, se os Estados Unidos não assinaram determinado pacto, ou podemos obrigar o governo brasileiro, nós como cidadãos, sim, sabe? Mas, quando o velho não dá para escrever direito mais, mas aqui tem um princípio cristão muito importante, que foi lançado também pelo Papa, né? Que é o princípio da subsidiariedade. Eu leio, eu sou muito interessado, porque minha cultura é essa aí, que é cristã. Esse princípio da subsidiariedade, o que é que a Igreja Católica lançou isso há séculos, séculos, etc. É que as pessoas têm que fazer de baixo para cima tudo o que podem fazer. E que vai subindo, né? E deixando para os níveis superiores somente o que eu não posso fazer. Então, eu como dono de casa, você como dona de casa, por exemplo, em relação ao lixo, é que começa o processo de administração do lixo da cidade. As cidades estão devendo na reciclagem? As cidades estão devendo implantar os aterros sanitários decentes que não têm? É verdade. Nós temos que cobrar delas, do prefeito, do governador, da presidente. Mas temos que também separar o lixo em casa, né? Mas eu quero saber, eu como dona de casa, você como dona de casa, o que é que vão fazer para fazer a reciclagem ou diminuir a produção de lixo dentro da minha casa? Porque aqui não é ditadura, que tem um chefe que manda dentro da minha casa, nem na sua. Na minha casa, ele manda na minha mulher. Mas então, veja, né? Eu tenho que preparar a reciclagem dentro da minha casa. Se eu não separo bem o papel, o vidro, eu vou perder, mesmo que tenha uma coleta, eu vou perder esse recurso importante. Se eu não reduzo a produção de lixo na minha casa, nunca vai diminuir a pressão sobre a prefeitura e sobre o aterro sanitário. Então, esse é o princípio que eu acho que a igreja católica nós devemos a vocês, né? Muito importante. O princípio da subsidiariedade. Muita gente não conhece isso. Não conhece isso. Muito interessante. O evento continua nesta quarta e quinta-feira, agora bem rapidinho. Não, não, é até hoje e amanhã. É só amanhã o dia inteiro. Amanhã encerramos, no fim da tarde. E quem pode se acompanhar no Xeroton, está aparecendo aí o endereço, no Xeroton do Porto Alegre Hotel. Xeroton do Porto Alegre Hotel. Chegou a inscrição na hora, ainda tem? Se inscreve na hora, sim. E serão todos muito bem recebidos. E assuntos muito bons, convidados excelentes, mais ainda. Nós temos que fazer a nossa parte, quer dizer, cada um tem que buscar, né, pôr os seus talentos à disposição da humanidade, né? Esse é o sentido da dimensão social da criatura humana. Tá certo. E é isso que nós estamos procurando fazer. Temos uma proposta, somos empresários, então, tu vê que existe consciência também e muito forte no meio empresarial. Ele é direto interessado em que isso se promova de uma maneira positiva, porque isso também é sustentabilidade da própria empresa. Muito obrigada. Tenho que encerrar. Não, é que eu tenho que encerrar. Muito obrigada. Obrigada pela vinda aqui. Seja muito bem-vindo. Que amanhã seja o maior sucesso. Que pena. Vamos ver se dá para assistir também, para acompanhar. E agradecemos, é claro, a sua companhia esta noite. E desejamos uma boa noite. Até amanhã, a partir das 19 horas aqui. E a partir das 19 horas aqui.